Então pra hoje eu tenho, vou fazer uma sopa de batatas, tenho aqui as batatas, vou cozer E tenho aqui paksoi ao invés do kofi, eu vou dar uma fervura assim de 5 minutos, depois vou tirar E a batata vou cozer e eu vou deixar pra vocês Ok gente, tirei aqui paksoi, tenho aqui cebola, alho, tenho aqui esse caldo, tenho salsicha E tenho essa carne aqui que vende aqui nas lojas, que é especial pra sopas, né? São bolinhas de carne moída Então, e tenho um pouco de tomate, tá? Eu vou fazer um refogado aqui e depois eu volto pra vocês Ok pessoal, aqui tô fazendo um refogado com a cebola e alho E vou pôr a salsicha e a carne também Depois vou retirar a salsicha e a carne E vou pôr o tomate, tá? Ok pessoal, tá aqui a salsicha e a carne Eu quero que eles peguem um pouco desse gosto, desse cheirinho da cebola E do alho Depois eu vou tirar, vou tirar tudo da panela Pra refogar somente o tomate, né? Porque eu não gosto desse gosto aí do tomate assim Um bocadinho azedo, não sei se não existe Mas não gosto daquele gosto aí Mas gosto assim da cor, né? Tem que estar um bocadinho cozido, tá? Ok pessoal, coloquei a batata toda aqui E vou tirar a carne e a salsicha E depois vou fazer o tomate Vou tirar um pouco dessa gordura Porque são mais gorduras da carne Vou tirar Pra mim a sopa não fica muito gordurosa, tá? Ok pessoal, agora vou pôr o tomate aqui dentro Olha, sem medida, tá? Eu não sou dessa de cozinhar com medidas E vou fazer o refogado do tomate, tá? Ok, já passei a batata no liquidificador E tá aqui a carne e a salsicha Que já tirei lá da panela Agora é só esperar o refogado E juntar tudo numa panela Ok gente, o molho de tomate já está O molho de tomate, o tomate, né? Vou pôr tudo nessa panela grande Que tá aí atrás Já juntei tudo aqui nessa panela Agora vou adicionar um pouco desse Fermicelli Mais um pouquinho mesmo Fermicelli é como se fosse massa, né? Mas não é especial pra sopa E tenho aqui um copo que tá diluído, né? Um copo d'água quente com caldo de carne, tá? Tá, juntei tudo aqui E agora vou dar o tempo A fermicelli pra ferver E também um pouquinho de poxoe E ponto já Lume muito baixo, né? Ok gente, tá aqui a minha sopa Já está Esse é o nosso jantar de hoje Vou pôr no prato pra vocês verem Como é que vai ficar Tá aqui o resultado final A minha sopinha E tenho aqui E tenho aqui Stockbrood Stockbrood é baguette Em francês, né? Não sei como é que se diz em português Com manteiga Essa manteiga já vem com Ervas, né? É esse aqui Comprei no Jumbo Cread Butter Vou colocar aqui o nome em português Então, esse é o jantar de hoje Espero que vocês gostem Ok, pessoal Pra fazer esse peixe aqui, né? Eu vou passar aqui no ovo No trigo Depois no ovo Depois no trigo Não, tá brincando É isso aqui Vou passar no trigo Depois passo no ovo Depois pra fritar, né? Fica assim Tenho aqui molha de tomate Tem aqui umas batatinhas Que eu já estou a feitar E fiz aqui um arroz De cenoura E tenho aqui Uma salada Esse é o nosso jantar de hoje, tá? Depois eu mostro pra vocês O resultado final Ok, gente Tá aqui a comida Salada Peixe Arroz de cenoura Umas batatinhas Fritas E tenho aqui Molho de tomate Que eu fiz, né? Pra Não ser assim tão seca Tá? Esse é o jantar de hoje Até a próxima Oi, gente Hoje é sexta-feira Ontem não gravei Porque a gente Recebeu Comida lá Da minha sogra Uma sopa de Tomate Com pão, né? Eu que jantamos Tá aqui Eu fiz aqui Peltjes Vou colocar o nome aqui Em português Fiz Fiz Puree de batata E fiz Fiz aqui Bolinhas de carne moída Tá? Na imagem Tá tipo que Tá muito castanho, né? Mas Tá bom E esse molho aí Esse molho Os holandês Chamam de jus Jus Então Eu vou Fazer o prato E vou mostrar pra vocês Ok, gente Tá aqui o meu prato Essa bola De carne moída, né? Com esse jus aí Fiz peltjes Peltjes Fiz com Fervir um pouquinho Só E depois Juntei Manteiga Manteiga Uma manteiga Que tem aqui Pra cozinhar E Temperei com Um bocadinho de sal Pimenta E alho E fiz Puree de batata E nesse purê aqui Eu juntei um pouco De queijo Um pouco De pimenta Tá aqui O meu prato De hoje Tá? Espero que vocês gostem Ok, gente Hoje eu vou fazer Vitlo Pra o jantar Ok, já Cortei Vitlo Tá aqui na água E Vou usar um bocado De açúcar Porque ele é um bocado Amarga Né? Ou amargo Tenho aqui Um pacotinho De Pra fazer Molho De queijo Né? E tenho aqui Cor de bleu De frango Tá? Esse vai ser o nosso jantar Eu e o Cristian Porque o Marieta Tá saindo daqui a pouco Com os amigos E vão comer E vão comer Aí a muskertã Ok, pessoal Não assustem Com a quantidade Das batatas Cristian Não como muito Não como muito Então vocês já sabem Eu vou pôr as batatas No forno Tenho aqui Tenho aqui Tenho azeite Tem Temprei com pimenta E um pouquinho De alho E vou pôr Vou levar ao forno Tá? E as batatas São pré-cozidas Cortei assim E deixei Cosa por 10 minutos Tá? Tá aqui a carne Corde bleu Já estou a terminar De fritar Fiz aqui Um molhozinho De queijo E vou juntar aqui Vitloff E a batata Também já está pronta Olha, está aqui Vitloff Que eu já fervi, né? Juntei aqui Nesse molho E vou misturar Assim E já está Deixa só aquecer Mais um pouco E está pronto Para comer, né? Tá? Ok, pessoal Está aqui o meu prato As batatas Ficaram como se fossem Batatas fritas Mas no forno Corde bleu De frango E vitlo Em molho de queijo Tá? E agora vamos comer Bom apetite